Música Gente, como estão vocês? Tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês aqui a receita de um bolo de fubá com goiabada A receita nossa é Um copo de fubá Um de farinha de trigo Um copo de leite Um copo de óleo E quatro ovos E cento e cinquenta gramas de goiabada para vocês colocarem no meio do seu bolo A medida é tudo nesse copo aqui de duzentos ml, viu gente? Então vamos lá, bora começando a bater os ovos O óleo Gente, um copo e meio de açúcar, viu? Esqueci de falar, desse mesmo copo, tá? Vamos bater aqui E voltamos Para aqui o nosso leite Vou colocar duzentas gramas de queijo, gente Mas isso aí é a gosto de vocês Se não quiser colocar, não precisa, tá? Vou bater aqui Enquanto isso eu vou peneirar o nosso fubá e o nosso farinha de trigo Nossos ingredientes Viu, gente? Bem batidinho Vou cortar a goiabada aqui Bem cubim Você vai cortar assim, gente Colocando no meio do bolo Agora, gente Vamos misturar o nosso ingrediente na nossa farinha de trigo e no fubá Uma colher de fermento em pó Enchi do bobaial E fariei a nossa forma E vamos colocar Agora vamos colocar a nossa goiabada Gente, o fogo já está ali esquentando a duzentos e cinquenta graus Vou levar para assar, viu? O meu, a metade dessa goiabada aqui Desse pedaço de goiabada Vou amassar e fazer uma caldinha para a gente colocar para cima do nosso bolo Só a metade, viu? Era um pedacinho grande e eu peguei partindo ele Vou colocar um pouquinho de água Menos de meio copo de água E vou levar para o nucleonas Bem, gente É, no Nicolau Andes Um minuto, viu? Ó, para vocês verem Eu coloquei aquela tortinha Que eu fiquei com medo dela de inundar Se sobrar, você pega e guarda, tá bom? Mas dissolve um pedaço bom Um pedaço assim, mais ou menos, uns cem gramas Tá? Aí, ó Ficou ótimo Vou passar por cima do seu bolo Nosso bolo está quase assado também Ele levou de 30 a 40 minutos para assar, tá bom? Isso aí depende muito do forno E agora eu vou deixar ele esfriar Bem friozinho para poder não retirar da forma Eu sempre falo aqui, né? Que é bom a gente Deixar Esfriar para a gente poder tirar da forma Aí sai facilmente Mas se você tentar tirar ele daqui agora Você pode que vai estragar seu bolo, ok? Então é isso aí Vamos agora esperar esfriar E depois a gente está pronto Deu um pouco de trabalho para desgrudar Porque estava grudadinho por causa da goiabada A gente vamos passar uma cobertura de goiabada por cima deles Isso aqui também fica opcional Se não quiser passar Não tem necessidade E aí E aí E aí ... Obrigado.